O dono de uma das belezas mais estonteantes da Coreia está de volta às telinhas e não é só beleza que esse homem entrega. Conhecido na indústria como um dos atores com a atuação mais leve e verdadeira, Lee Jong-Sok está de volta em Big Mouth. Ou seria Big Mouth? Olá pessoal, estou com vocês. Meu nome é Mano Gerido e é isso mesmo. Esta é a minha resenha de primeiras impressões de Big Mouth. Com ele, nosso amado Lee Jong-Sok. Sim, Lee Jong-Sok é a pronúncia certa, mas a gente aqui na Dramalândia Brasileira gosta mesmo é de chamá-lo de Suquinho para mostrar aquela intimidade. E ele está de volta em Big Mouth, uma produção eletrizante com muito mistério, segredos e ideal para nós, comunidade do coreanismo, que somos bons em quê? Em teorizar. Então é por isso que eu trago para vocês hoje a minha resenha de primeiras impressões de Big Mouth para a gente já colocar aí todas as nossas teorias iniciais para fora. Se você já gostou aqui, hoje a gente vai falar deste super dorama que acabou de estrear. Já deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo com um amiguinho e é claro, se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade. Todos os vídeos chegam para você na sua aba de inscrição. E agora a gente está rumo a 150 mil dorameiros unidos. Você tem que fazer parte disso aqui, né? Além disso, se você gostar de verdade desse conteúdo aqui no fim do vídeo, que tal você deixar um valeu? Ah, minha filha, agora os seguidores do coreanismo podem contribuir aí com o canal clicando no botão do valeu. Ou você pode também clicar no botão do seja membro e vir fazer parte da nossa família com uma programação mais do que especial, principalmente agora com a volta do Cine Ásia. Essa resenha, como eu disse, é uma resenha de primeiras impressões. Eu vou falar apenas dos quatro primeiros episódios, que é aquele tempo de dorama que eu, pelo menos, não considero como spoiler, né? Gente, 25% do negócio é aquele essencial para você assistir para saber se o negócio vai ou racha, se você vai perder tempo com aquilo ou se passa para o próximo. E sinceramente também, falando sobre Big Mouth, minha filha, a cada semana, a cada dois episódios, todas as suas teorias vão para a lata do lixo e você cria teorias novas. Então, te contar o que aconteceu nesses quatro primeiros episódios não vai te abalar em nada. Vai é mais te dar motivos para você ir assistir. Agora, é claro, se você está vendo esse vídeo no futuro, se você vai querer deixar comentários aqui que passam dos quatro primeiros episódios, pode deixar, mas por favor, coloca um aviso de spoiler, do jeito que eu estou explicando, ó, aqui do lado. Você escreve spoiler, dá vários enters, aí sim você coloca a sua mensagem. Não esquece, gente, do aviso de spoiler, porque eu adoro receber comentário de vocês, mas comentário com spoiler eu tenho que apagar, porque eu não posso estragar o dorama dos outros, né, gente? Então eu tenho que apagar. Olha que coisa chata. Bota o aviso de spoiler para eu poder te responder. E talvez até aqui no vídeo. Big Mouth é um dorama agora de 2022, que está no ar atualmente, sim. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 17 de agosto e Big Mouth não está nem na metade ainda, minha filha. Acabou de acabar de começar mesmo. Uma produção da NBC de 16 episódios de 70 minutos cada. Ele vai ficar no ar agora do dia 29 de julho, que foi quando estreou, até o dia 17 de setembro. Então se você é do time que só gosta de assistir coisa finalizada para sentar a bunda e maratonar, já anota aí. 17 de setembro é o dia que você já pode começar a assistir esta maravilha. E onde assistir? Bom, atualmente ele não está liberado em nenhuma plataforma legalizada. Então desce até a sessão de descrição que eu coloquei lá o nome do lugar onde você pode ir e assistir Big Mouth. Na verdade, todo vídeo aqui do canal é isso, tá gente? Quer saber onde assistir? Vai na área de descrição que você encontra todas as informações importantes lá. E estrelando, e John só maravilhoso que está, menina, em vários projetos. Esse homem já tem uma carreira super extensa. Aqui no canal tem resenha de um monte de coisa com ele. Neste exato momento eu vou te recomendar Romances a Bonus Book. Mas se você estiver querendo assistir todas as resenhas que eu já fiz com obras do E. John só, aqui em cima, no card, se você está no celular, você já sabe, né? Nessa barrinha, clica aqui no título. Se está no computador, ali ó, naquela letra I, ali no canto. Nos cards eu deixei para você uma playlist com todas as resenhas que eu já fiz de trabalhos do E. John só e também uma ficha do ator. Para você saber mais aí da vida e obra deste homem. E ao lado dele está a atriz e cantora Imuná. Imuná que é cantora do Girls' Generation e que está também no elenco de The Kitsu. Que a propósito também tem resenha aqui no canal. E já quero deixar claro que eu estou muito feliz com o trabalho de Imuná agora em Big Mouth. E sinto que eu era daquelas que desconfiavam, daquelas que duvidavam. Será que essa moça vai dar conta ou não? Porque eu só tinha visto The Kitsu. Mas agora posso lhe dizer, minha filha. Imuná é maravilhosa. O problema é a personagem dela de The Kitsu. A Imuná estava interpretando conforme o roteiro pedia. Fazer o quê? A personagem era chata. Ela tinha que interpretar chatamente. Mas agora em Big Mouth ela está maravilhosa. Pois muito que bem que nem diz a dona Tula Luana. Do que é que fala Big Mouth? Big Mouth vai contar a história do Pak Chan Ho. Pak Chan Ho é um advogado meio xin-frim. Que atende ali pessoas que não tem muita grana para contratar um advogado de qualidade. A gente começa a assistir essa história quando o Big Mouth, o Pak Chan Ho, está ali para entrar em um julgamento junto com o sogro dele. Os dois trabalham juntos. E assim, ele está achando que ele vai ganhar o caso porque ele molhou a mão do juiz. A gente já vê desde o começo que o Pak Chan Ho não é nenhum santo. Só que além dele não ser nenhum santo, ele também não é nenhum gênio não. Porque o que acontece? Acontece que o juiz de quem ele molhou a mão é trocado. Quem entra no lugar ali naquele julgamento é outro juiz. E a gente também percebe que este outro juiz teve também a mãozinha molhada. Mas não pelo Pak Chan Ho, minha filha. E sim pelos juízes da oposição. O que acontece? O Pak Chan Ho obviamente perde o caso. E a galera que o contratou fica pistola da vida. Afinal de contas, ele fez ali uma garantia de que tudo ia dar certo. E deu tudo muito errado. E nesse comportamento aí inicial do Pak Chan Ho, a gente já consegue ver uma ligação com as falas iniciais do dorama. Sim, porque na verdade o dorama começa com algumas cenas de crime. E as falas na voz ali do Lee Jong Sok. Então a gente entende que é o Pak Chan Ho e não apenas um narrador da história. E esse discurso inicial que ele faz é meio que perguntando, justiça? A justiça existe? A justiça existe quando? A justiça existe pra quem? Será que é tão criminoso assim quando a pessoa só tá tentando viver uma vida bem sucedida ao lado da família? Assim, independente do que ela tenha que fazer pra isso. Muito bem, depois de perder muito dinheiro, se endividar até com agiotas e levar uma bela de uma esculhambada da patroa dele, o Pak Chan Ho recebe aí uma ligação, um telefonema de quem? Do prefeito da cidade. Minha filha, se você é uma advogada chinfrinha e recebe uma ligação do prefeito da cidade, o que você faz? Desliga o telefone. Provavelmente não é contigo ou é uma boista que vem por aí. Mas o tonto do Pak Chan Ho achou que não, que não era nem um engano e nem uma boista. Achou que era uma oportunidade e foi falar com o prefeito. Realmente era uma oportunidade, era uma oportunidade pra ele se enfiar num problema grave, minha filha. O que é que o tal do prefeito queria? Três caras, aí três bandidos na verdade, eles deram ali uma graninha para ajudar o prefeito se eleger. A gente sabe, né? Esse negócio de doação pra campanha política é sempre uma falcatrua, não importa o país onde você esteja. E é isso que acontece. Esses três aí dão essa grana para o prefeito e a partir daí eles começam a achar que eles também são prefeito. Eles querem o tempo todo se meter ali no jeito de governar do seu prefeito. Acontece que esses três foram presos, por quê? Porque rolou um acidente de carro e aí nesse acidente descobriram um corpo no porta-malas do carro onde estavam os três. E aí agora eles foram presos, obviamente, né? Por suspeita de assassinato. Não sei como ainda são apenas suspeitos, mas tudo bem. Acho que a gente é obrigado a falar que é suspeita uma pessoa que ainda não foi julgada, né? Deve ser só isso. Ok, e qual que é a questão? Esses três bandidões aí, eles estão a fim de encontrar um advogado que seja uma besta. Como o próprio Park Chan-ho coloca, um testa de ferro. Segundo o prefeito, a defesa dos três já está, assim, prontinha. É só ler o roteiro e interpretar para o juiz. Mas não é isso que o prefeito quer. O que o prefeito quer, na verdade, é descobrir a verdade. É descobrir se esses caras realmente cometeram o crime. Porque se eles cometeram, o prefeito quer que eles sejam presos. Assim, o prefeito se livra dos três malas que querem ajudá-lo a governar. Ou seja, testa de ferro por testa de ferro ele vai ser, né? Só que em vez de ser dos três, ele vai fingir que é dos três, mas vai ser do prefeito. Que maravilha! O homem que esses três supostamente mataram, supostamente, se chama Professor Só. E depois de falar ali, né, inicialmente com os três novos clientes, e depois também, menina, de grampeá-los, o Park Chan-ho faz ali uma investigação inicial e descobre que, na verdade, não eram três envolvidos no assassinato. E sim, quatro. Havia alguém dando instruções para os três pelo telefone. E segundo o prefeito da cidade, esse fulano de tal é o chefe do jornal. Um cara arrogante, prepotente, ricaço, que acha que é o poderoso do rolê. O cara realmente é muito perigoso. E ao invés da mula do Park Chan-ho pegar aquele vídeo que ele conseguiu ali por causa do grampo e entregar nas mãos do prefeito, não, minha filha, ele resolve pegar o vídeo, botar no bolso e ir até o tal do jornalista, do chefe do jornal, fazer chantagem com o homem. Gente, da onde que esse garoto tirou que isso era uma boa ideia? Eu não sei. Eu não sei como é que ele não saiu morto daquela casa naquela hora mesmo. Mas não demorou muito para isso acontecer. Ou melhor, né, para isso tentar acontecer. Porque morrer mesmo não morreu porque a gente precisa dele vivo para os 16 episódios, né? Mas quase, menino. Depois de sair aí da casa do chefe do jornal, ele sofre um acidente. Nesse acidente ele vai parar no hospital. Lá no hospital ele é preso porque fizeram um exame nele e viram que ele estava cheio de drogas. Sim, a mula foi drogada. E aí ele é preso, né, por estar dirigindo sob influência de entorpecentes. Só que aí, de alguma forma, fazem uma ligação entre ele, Big Mouth. Não te expliquei, né, porque ele é o Big Mouth. Porque todo mundo sabe dessa fama dele. Que ele fala muito, mas faz muito pouco. Que ele é um péssimo advogado. Ele é o Bocão. Ele é o Big Mouth. Enfim, fazem aí uma ligação dele, do Big Mouth, do Bocão, desse advogado chinfrim, com o Big Mouth. Big Mouth, que é um dos reis da droga mais poderosos da Coreia do Sul. E que ninguém conhece o rosto. E essa ligação não parece, assim, muito absurda. Uma vez que a polícia entra no escritório de advocacia lá do Big Mouth, destrói as faredes e o teto e encontra quilos e mais quilos de metanfetamina, minha filha. E bolos e mais bolos de dinheiro. É aí que o Big Mouth cai. Mas e agora? Como é que ele, um cara que nem é tão inteligente assim, que é fracote, que é até meio chorão, vai sobreviver, menina, dentro de uma penitenciária com bandidos de alta periculosidade? Como que ele vai sobreviver sendo apenas o Big Mouth? Não vai. Porque ele vai sobreviver lá sendo o Big Mouth. Até o momento a gente já teorizou tudo e mais um pouco nesses quatro primeiros episódios de Big Mouth. Porque a pergunta que permeia todos os episódios é... Quem diabos é o Big Mouth? Será que o Big Mouth é realmente o Big Mouth e enganou todo mundo durante todo esse tempo? Ou será que tem alguém permitindo que o Big Mouth se passe pelo Big Mouth? E se ele tá permitindo isso, é porque algum benefício tem, né? Qual será? Como que ele consegue ficar de olho no Big Mouth, que tá usando a identidade do Big Mouth pra se safar? Não, não. Mas volta. Será mesmo que ele tá usando a identidade de outra pessoa? Porque como que pode um homem bobo, inocente, quase que um jovem adolescente, medroso, como que ele pode, em questão de alguns dias, se transformar num homem capaz da frieza que ele tem pra tá vivendo o que ele tá vivendo lá dentro? Uma das maiores comparsas do Big Mouth é a sua esposa, Go Mi Ho. Enquanto ele tá lá na penitenciária, tentando descobrir o que ele tem que fazer pra sair dali, a Mi Ho está no hospital, tentando descobrir o que ela conseguir sobre o tal do professor só. Sobre uma tal pesquisa que ele fez e que é o motivo de sua morte. E tentando descobrir qual que é a ligação dele com aquele hospital, que, acaso ou não, é dirigido pela esposa do prefeito. Veja você. E era lá que o professor só trabalhava. Algumas das nossas teorias mais malucas até o momento sobre quem é o Big Mouth são o prefeito, a Mi Ho, o sogro, o Jerry, que é o melhor amigo do Big Mouth lá na cadeia, o policial, o advogado amigo do sogro e do Big Mouth, e é claro, o próprio Big Mouth. Sabendo que é ele ou não, porque a gente teorizou até uma segunda personalidade que talvez a primeira ainda não conheça. Em Big Mouth você vai encontrar uma história de mistério, intrigas, um homem injustiçado, decidido a provar a sua inocência e uma esposa pronta pro que der e vier pelo seu marido. Eu tô completamente apaixonada pela cumplicidade desses dois. Como eles confiam um no outro e, é claro, ao menor sinal de desconfiança, os dois se encontram e conversam. Nada daquele antigo clichê do mal entendido, que as pessoas não falavam nada e aí o acaso só fazia zona na vida dos outros. Não, 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 minha filha, entre esses dois o diálogo corre solto. Aqui no Coreanismo, semana a semana, a gente tá tendo roda de dorama. As nossas lives de debate. Oito horas da noite a gente tem um encontro aqui no canal para falarmos dos episódios da semana de Big Mouth. Aqui do lado eu tô deixando a programação dos episódios pra você. Vem que dia você tá assistindo esse vídeo, qual que é a próxima live. Se coloque em dia. Eu te espero aqui no canal pra gente falar ao vivo sobre Big Mouth. Ou será Big Mouth? Aqui nesse vídeo, me deixa nos comentários quais foram as suas teorias até agora, até o episódio 4 de Big Mouth. Quem que é o Big Mouth pra você? Deixa aqui porque eu quero ler os seus comentários. E agora é hora disso mesmo. É hora de ler os comentários de vocês. No vídeo da notícia de Uma Advogada Extraordinária 2, será que vai ter uma segunda temporada? A Letícia Silva deixou o seguinte comentário. Primeiro ela disse, Eu acreditava nessas lendas. Hoje em dia eu sei que é pura ilusão. E depois ela complementou dizendo, Assiste mulher, se não eu vou chorar. O negócio é extraordinário de bom. Pode deixar Dona Letícia aqui uma resenha de Uma Advogada Extraordinária. Vem aí assim que o Dorama terminar na Netflix. No vídeo de ficha da atriz Pacumbim, o Jonathan Anderson deixou a seguinte mensagem. Que legal a história dela. Muito obrigada pela informação e pelo vídeo. Muito obrigada você, Jonathan, de estar aqui no canal. No vídeo 3 melhores Doramas com Iminho, A Regilânia deixou, Manu, ele é lindo, perfeito. Eu amo. Meu Deus, para que eu vou falar para essa mulher? Porque ela tem razão, né gente? E me enrou. O que mais a gente pode esperar? A não ser beleza. Muito talento. A gente pode esperar? Muito talento. No vídeo de Alquimia das Almas, resumo da semana, episódios 1 e 2, o Ellison disse que essa série me conquistou. O Ellison, a Alquimia das Almas, está cada vez melhor. Você não perde por esperar. E no vídeo, 12 Doramas gravados no mesmo cenário. E você nem reparou. Menina, se você não viu esse vídeo, você precisa, viu? Eita que o vídeo ficou bom. Vou deixar aqui no card. Olha lá. A dona Rosane disse o seguinte. O vídeo ficou muito legal. O prédio de Pincenzo e a casa da Darmid Startup também aparecem em outros dramas. Menina, eu tô achando que eu vou fazer uma série disso aqui, hein? Porque foi tanta mensagem boa de cenário repetido que eu recebi depois desse vídeo de 12 Doramas gravados no mesmo cenário. Eu tô achando seriamente que isso vai virar uma série investigativa do coreanismo. Deixa aqui embaixo, então, os seus comentários que eu quero ler no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí a sua curtida. Compartilha esse vídeo com um amiguinho e se inscreva no canal. E agora, aqui do lado, eu vou deixar pra você uma playlist com um monte de ficha de ator. Menina, pensa atores e atrizes maravilhosos e fichas lá pra você conhecer a vida e a obra desse povo. Claro que tá lá a ficha do E. John Sock também. Clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia Lepoio!